réguas linhas guias e grades aqui no illustrator assim como em outros programas e como photoshop por exemplo nós também temos essas três opções as réguas para você exibir ou ocultar as réguas você dá um ctrl r tá só que o meu ctrl r não vai funcionar aqui por conta do programa que eu estou usando para gravar essa videoaula o ctrl r ou aqui em cima no view visualizar no seu papel se tiver versão em português temos aqui as réguas show réguas o ctrl mais r tá então visualizar réguas ou ocultar réguas pois bem as réguas por mais que eu tenha escolhido por exemplo meu papel aqui em medidas em centímetros ela vem se você clicar com o botão direito aqui na régua ele vem em pontos então basta que eu troque para milímetros ou centímetros eu quero milímetros por conta da precisão que nós temos aqui nós já temos o ponto zero né o ponto zero você clicar aqui nesse cantinho aqui você puxar vai ficar zero aqui e zero aqui então qualquer lugar que você puxar vai o ponto zero ok muito bem deixamos aqui no cantinho mesmo beleza se você clicar na régua e puxar nós também temos as nossas linhas guias ó né nós temos as linhas guias aqui no view aqui no visualizar nós temos aqui ó guias né show guias por que não tava aparecendo antes não estava aparecendo porque ele estava marcado já a opção aqui olha raio de guias tá que é o contra o ponto e vírgula então estava oculto as linhas guias existem mas elas estão ocultas mas não tem problema você pode deixar elas porque as guias não são impressas tá as linhas guias não são impressas então elas são utilizadas para você demarcar margens para você alinhar objetos inclusive você pode pegar aqui um objeto por exemplo aqui um retângulo ó um quadrado vou desenhar aqui tá ele é um objeto aqui está ele beleza né eu não pintei ele foi embora aqui ó layers selecionei vou pintar ele aqui de vermelho aí ó botão direito tá me guias pode ver que agora foi embora só para não perder ele então agora ele virou uma linha guia só que em forma de um objeto aqui está o outro ó deixa eu pegar esse outro teor que eu perdi e apagar delete né então aqui está ele outra coisa que a gente pode fazer aqui ó digamos que você fez e chega uma outra pessoa vem aqui e mexa tá você não quer que mexa nas guias tu pode vir aqui ó visualizar guias e tu pode proteger as guias lock guias tá lock guides então agora ó a pessoa não pode mais mexer nessas linhas guias se você quer que é volte a ser ineditáveis então visualizar guias nós vamos desproteger as guias então agora estão desprotegidas aqui em cima no menu editar nós temos aqui ó preferências nós temos aqui ó a guias e grades tá então vem aqui aqui você pode modificar a cor dessas guias pode colocar o azulzinho diferente ó ok ok estilo linhas não quer linhas tu pode deixar o esse formato aqui o grid já vamos ver ok ó então ele ficou agora tracejado ao invés das linhas ficou tracejado pontilhado e ficou daquela cor que nós definimos tá isso aqui já é já é um pouquinho supérfluo vai da tua do teu jeito de trabalhar vou deixar aqui então aqui o modo linhas aí está tá ó e se você por exemplo quiser apagar às vezes você puxa lá para régua e ele apagou tipo esse aqui apagou tá às vezes ele dá um ele dá uma travadinha e não deixa aí se você quer apagar também pode clicar em cima dela em forma de seleção e da delete que ele também apague ok pois bem outra informação interessante que nós temos aqui aqui são as nossas o nosso grid o grid show grid esse grid também aqui se você não gostou da cor desse grid ó guias e grades grid aqui está pode modificar a cor pode por qualquer cor também não vai ser impresso tá lembrando que o grid ele é interessante porque nossa horrível né cara porque ele te ajuda a trabalhar com uma visão né você pode trabalhar de forma mais precisa olha isso aí eu aqui desculpa ele vai trabalhar de forma mais precisa ok ok ó para você trabalhar com medidas se você não quer o grid de novo aqui visualizar vem aqui em ride grid que é o control aspas simples tá control aspas ao meu funcionou agora aqui apenas o régua que ele não tá funcionando por conta do meu programa que eu tô usando pra gravar aqui a visual ok então é isso aí pratique bastante vejo você no próximo tutorial e aí